Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu quero trazer novidades sobre Cary Irving, né? Ficamos alguns dias, né, sem saber sobre a situação do Cary, sobre quando ele voltaria, mas ontem Adrian Ujnarovski soltou uma notícia boa pra quem espera o retorno do Cary Irving. Segundo o Insider, Cary deve voltar nesse final de semana às quadras, mais especificamente no domingo contra o Memphis Grizzlies. Era esperado que o Cary retornasse no jogo contra o Sacramento Kings, só que não aconteceu, né? O Joe Tsai acabou estendendo um pouquinho mais a suspensão do Cary, mas segundo o Ujnarovski, sim, o armador do Nets vai voltar a jogar nesse domingão, né, cara? O Nets, pra quem não sabe, estabeleceu um plano de ação pro Cary Irving voltar, né, que era basicamente seis ali atitudes que o Cary deveria tomar pra poder voltar. Algumas delas já foi dito que ele cumpriu, como por exemplo, se encontrar com o Joe Tsai, pedir desculpas em seu Instagram, só que as outras nós não sabemos se ele realmente cumpriu. Mas cumprindo ou não, segundo o Ujnarovski, Cary deve sim voltar. Essa situação da suspensão do Cary Irving ganhou uma proporção tão grande que a associação de jogadores acabou intervindo pra tentar mediar toda essa situação, né? O CJ McCollum, que é presidente da associação de jogadores, declarou que ele esperava que o Nets colocasse o Cary de volta às quadras, que o Nets cancelasse a suspensão, né? Vários outros membros da associação de jogadores também falaram. Jalen Brown, que é uma voz muito ativa dentro da associação, também se posicionou contrário a suspensão do Cary Irving e a diretora executiva da associação de jogadores, a Tamika Tremaglio, deu algumas declarações sobre a situação do Cary. Separei aqui algumas aspas dela pra gente discutir. Ela diz o seguinte, Cary segue a sua jornada de diálogo e educação. Está entendendo, acima de tudo, o peso e impacto de sua voz e ações junto à comunidade judaica em particular. Ele rejeita o antissemitismo de todas as formas e, por isso, está dedicado a melhorar. Seu nível de compreensão sobre a causa, por fim, aumenta a cada dia. O plano de Cary é seguir essa jornada no futuro. Ele deseja assegurar que as suas palavras e ações, afinal, alinhem-se com a sua busca pelo conhecimento de verdade, disse a nossa querida Tamika Tremaglio, né, cara? A Cary não se posicionou ainda, né? Desde a última declaração que ele deu em seu Instagram, o Cary não falou nada sobre o caso e ele ficou bem quieto, né, durante a suspensão, que é meio surpreendente que o Cary... É difícil o Cary ficar quieto, né, quando acontece alguma coisa ao seu redor. Mas o Cary não se posicionou ainda, não falou nada. Provavelmente ele deve falar alguma coisa nessa semana. Eu acho muito difícil o Cary não ceder uma entrevista coletiva antes de domingo. Eu acho muito difícil, inclusive eu acho que o Nets deve organizar essa entrevista coletiva pro próprio Cary Irving falar. O Joe Tsai havia dito, alguns dias atrás, que ele esperava que o Cary fizesse um pedido de desculpas público. Então, talvez, sabendo agora que ele volta no domingo, talvez o Nets organize uma entrevista coletiva pro Cary Irving, talvez, se desculpar publicamente e também responder algumas perguntas. Mas, bom, a informação é essa, né, segundo o Jornarovski, o Cary volta no domingo e, com certeza, falando sobre basquete, falando de quadra, é uma volta muito importante, né, pro Brooklyn Nets. É uma volta que deve ter um impacto muito grande. O time precisa do Cary Irving porque, como o próprio Kevin Durant disse, na polêmica entrevista ao Bleach Report, com o quinteto titular que o Nets tem, não tem como esperar que esse time seja competitivo. Agora, com o Cary Irving, dá pra gente ter uma expectativa um pouquinho maior em relação ao Nets. Mas, bom, qual que é a sua opinião sobre isso, né, o que você acha desse retorno do Cary Irving no domingo, qual o impacto que você vê o Cary tendo nesse Brooklyn Nets, comandado agora por Jacques Valde. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom, galera? Hoje ainda tem muito conteúdo pra sair. Mais tarde, a partir das 19 horas, tem Switch Podcast ao vivo, então fica ligado pra não perder. E é isso, galera. Tamo junto. Grande abraço. Obrigado à sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.